Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal professornunes.jns, esse é o seu canal, professornunes.jns. Vamos então a algumas notícias, no dia uma notícia aqui central, neste domingo 13 de 8 de 2023, olha só, a questão da violência policial, principalmente no que diz respeito à morte de crianças. No Rio de Janeiro, 48% de crianças baleadas foram atingidas em ações policiais. O site lista nomes de crianças e jovens vítimas de violência no Rio. Então, olha, nos últimos 7 anos, 601 jovens foram vítimas de tiroteios no Grande Rio. Deste total, 267 foram mortos e 334 feridos, sendo 78% adolescentes. Os dados fazem parte da plataforma Futuro Exterminado, lançada hoje, dia 11 no caso, isso foi na sexta-feira, pelo Instituto Fogo Cruzado, com o objetivo de chamar a atenção para a violência armada no cenário urbano, que atinge muitas crianças, crianças e adolescentes, que também não deixam ser crianças. A diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Oliveira, disse que em cada três crianças ou adolescentes, foi vítima de bala perdida. Do total, 48% foram atingidos durante ações policiais. É inacreditável esses números existirem e não termos nenhuma política de segurança que funcione como resposta a eles. Parece que ninguém se importa. Complementa Oliveira. Ao documentar a trajetória de cada vida perdida, a plataforma pretende oferecer dados em constante atualização, compartilhando em detalhes o perfil de cada vítima e a dimensão humana por trás das estatísticas. A diretora destaca que a iniciativa pretende humanizar esses jovens e sensibilizar a sociedade para a urgência de um diálogo efetivo sobre a violência armada e suas consequências. A história do Rio de Janeiro é marcada por crianças e adolescentes mortos e feridos. A gente sabe que não são casos isolados. Ágata, Félix, Maria Eduardo, João Pedro, Cauã, Alice, Emily e Rebeca, todo mundo lembra de um destes nomes, afirma Cecília. Segundo ela, os dados precisam ser levados em conta para o planejamento da segurança pública, para que as histórias não se percam. Nosso esforço é também de memória, porque sem ela a sociedade não se mobiliza. Em nenhum lugar do mundo, tantas crianças são baleadas sem que a sociedade se indigne. Aqui não pode ser diferente. As pessoas precisam se importar. Nessa semana, a Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, passou novamente por essa situação, com a morte do menino Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, que levou dois tiros de policiais quando andava de moto com um amigo. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia declarou que as ações da corporação são pautadas por informações de inteligência e planejamento prévio. Estou vendo aí essa questão dessa inteligência aí, tendo como preocupação central a preservação de vidas e o cumprimento de legislação em vigor e que tem investido em equipamentos para que as ações policiais sejam cada vez mais técnicas e seguras. A PM declarou também que, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, houve queda de 12,3% no número de mortes por intervenção de agentes do Estado, em um comparativo entre os meses de janeiro e junho de 2023 e o mesmo período de 2022. Também em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Civil, a CEPOL, disse à Agência Brasil, que atua com base na inteligência e investigação em ação, bem como dos dados oficiais do Instituto de Segurança Pública. A instituição também declarou que desconhece a metodologia utilizada para a confecção do relatório citado. A CEPOL acrescentou ainda que a atuação em comunidades é parte das ações de combate à criminalidade e se trata de um trabalho fundamental. Olha, é uma coisa a se pensar seriamente. Nós estamos falando, na verdade, de crianças e adolescentes. Olha só, 48% de crianças baleadas foram atingidas em ações policiais. Tudo bem, você pode dizer o seguinte, ah, mas você está dizendo que a polícia sai para matar crianças e adolescentes, principalmente crianças? Não é exatamente isso. A questão é a política adotada pelo Estado, pela polícia, que não corresponde à necessidade de se ter mais cuidado e atenção, porque você está colocando em risco a vida de crianças. Se a morte de 48% de crianças baleadas não causa nenhuma indignação a você, cidadão e cidadã, então já estamos em uma sociedade perdida. Essas mortes, é bom que se diga, essas mortes de crianças e adolescentes, coisas dramáticas, têm acontecido praticamente diariamente em regiões como essas no Rio de Janeiro, como foi apontado aí pelo relatório. Então, no mínimo, podemos dizer o seguinte, as ações da polícia estão, no mínimo, desastrosas. Elas são, no mínimo, desastrosas, porque elas não levam em conta a letalidade contra as crianças. Não adianta dizer que é para proteger contra os bandidos, contra o grupo organizado, se você coloca em risco a vida de crianças. E nós temos uma sociedade brasileira que assiste isso e normaliza. Esse é o principal problema, você normalizar, naturalizar, morte de crianças por policiais, pelo Estado. Então, está errado. É claro que está errado. Nessa semana, o presidente Lula fez uma fala muito emocionada, muito emocionante. Ele falou exatamente, fez a crítica a essas ações policiais. Ele até respeitou, disse assim o seguinte, olha, não vamos, digamos assim, não vamos culpar somente a polícia. Agora, um policial que atira em uma criança que já está contida, por exemplo, em uma criança, que mata uma criança, esse policial é despreparado. E aí eu digo, não é só o policial que é despreparado. É a polícia que é despreparada para lidar com essas situações. Porque se não fossem despreparadas, não se repetia esse tipo de coisa. Então, urgentemente, precisamos de políticas sérias. A polícia, a formação da polícia civil ou militar, principalmente a militar, ela não pode ser apenas no sentido da truculência e da morte. A polícia, um policial, não pode ser preparado para ser desumano. A polícia, ela existe para proteger, e não para desproteger e colocar em risco a vida das pessoas. Não adianta dizer, ó, porque estamos atrás de bandido. Não adianta. Olha só, teve, inclusive, essa semana, esses dias, a chacina que os policiais provocaram depois que teve a morte de um policial. Então, teve uma chacina. 16 ou mais de 16 jovens foram assassinados pela polícia. Foi uma chacina. Então, você não pode ver isso como uma coisa normal. Se a polícia existe para isso, então ela não precisa existir. Ela não precisa existir se ela existe para colocar em risco a vida das pessoas. Não estou aqui admitindo, justificando a violência dos criminosos também, das quadrilhas, dos bandidos, nada disso. Mas é preciso que a polícia esteja preparada para lidar com as situações. Então, isso é um caso muito sério. Esse caso da chacina que teve de 16 jovens foi em São Paulo, depois que teve o assassinato de um dos policiais, e eles saíram para matar. E veja só, a polícia, policiais saíram para matar, claramente para matar, de tal modo que esconderam as suas câmeras para não filmarem os assassinatos, para não filmarem as chacinas. Então, que tipo de Estado é esse? Que tipo de mundo é esse? Isso é reflexo da política adotada, a política, digamos, absurda, criminosa, adotada na época do governo Bolsonaro, que alimentou o ódio e o uso da arma como se fosse uma coisa mais importante, até mesmo do que um livro. Isso é um exemplo claro dessa política desastrosa. Então, é preciso que esse tipo de coisa seja contido. É inadmissível você saber, olha, qualquer criança, principalmente pobre, a vida de rendimento e negro, está em situações, situação de risco. Situação de risco. E o principal matador de criança, nesse caso aí, é a polícia. É o Estado. Não estou dizendo aqui que a polícia sai para matar simplesmente, simplesmente a todo custo, mas que ela sai de maneira desastrosa e é despreparada, é preparada de maneira errada, truculenta, para lidar apenas com arma no sentido de matar. A polícia brasileira, infelizmente, eu estou falando como professor, eu sou professor e sociólogo, a polícia brasileira, a formação da polícia brasileira, é uma formação truculenta, de forma geral. Se não fosse isso, não teria tantos absurdos. Não teria tantos absurdos. Então, pensem nisso. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.